E agora, rapaz, o outro jogo que eu separei pra comentar aqui com vocês, pra uma análisezinha rápida, muito interessante também, um jogo da hora, é o Ereban Shadow Legacy. Vou colocar aqui na tela. Ele é um jogo de stealth em terceira pessoa, e a grande sacada dele é que a sua personagem faz parte de uma raça, uma espécie, que permite, ela tem um poder que ela consegue, nas sombras, se misturar. Ela se mistura nas sombras, então, quando tem uma luz em cima de você, você fica meio que inútil assim, você não pode fazer muita coisa, mas nas sombras você consegue escalar as paredes, entrar por vãos muito pequenos, e aí o jogo usa isso pra resolver puzzles, pra própria stealth, obviamente, combate. Lembra um pouquinho o Splatoon, né, dos personagens que se misturam na tinta, você consegue até subir, né, paredes verticais, usando esse poder. É, bem da hora. É um jogo de stealth, então ele tem diferentes abordagens possíveis, diferentes recursos que você pode usar, aqueles mapas mais abertos, com diferentes rotas, o que é um negócio que a gente gosta muito, é bem da hora. Mas ele também é bem acessível, pra quem não é tão familiarizado com o gênero. É um jogo de stealth, com puzzle, com aventura, então dá pra todo mundo jogar. Você não precisa ser um cara hardcore do stealth, um fã de Metal Gear, Splinter Cell, pra jogar isso, sabe? Ele também é um jogo de 8 horas de duração, bem direto ao ponto, campanha bem concisa. Eu gosto disso, eu gosto desses jogos mais curtinhos, porque, como eu falei, às vezes a gente tem essa rotina cansativa, correria, chega cansado do trabalho, vai lá, faz coisas da casa, aí não sobra muito tempo. E aí aqueles jogos de 100 horas, tem muita gente que tá de saco cheio, eu sei disso, porque eu converso com a galera. Então um joguinho de 8 horas dá pra zerar rápido, e um joguinho bem conciso, ele não fica cansativo, ele acaba quando tem que acabar. E ele tem uma historinha muito massa, não tava dando nada pra história dele, começou meio painha até os diálogos, e foi crescendo, foi evoluindo, e o final dele é bem legal. Ele tem 3 finais, e me lembrou muito Deus Ex, o primeirão, na forma como são esses 3 finais, assim. Que nenhum deles é 100% bom, sabe? Escolhas difíceis mesmo de se fazer, são 3 escolhas logo no final que definem os 3 finais, bem na linha de Deus Ex. Adorei, cara, gostei, me surpreendeu a história dele. E eu acho que o mais interessante a se destacar aqui, é que ele é aquele tipo de jogo que tem saído cada vez mais agora, ainda bem, que a galera chama de Triple I, Triple I, ao invés de Triple A, né? Que é aqueles jogos que ficam no meio termo entre um Triple A e um indie. São jogos que... É... Tem um orçamento menor do que as superproduções, mas ao mesmo tempo... É... Não tá muito longe delas, em termos de qualidade do material em si. Porque hoje a gente já tem umas engines muito boas, ferramentas muito acessíveis, né? E os caras tão conseguindo entregar jogabilidade, gráficos, conteúdo, a par do que os estúdios grandes têm feito. Então, é um desses jogos. Vamos mudar pra cá, que o gameplay que eu gravei já chegou ao fim. Mas... É... São jogos legais porque... Eles são mais baratos. Isso eu acho que é um ponto muito interessante. Jogos que custam ali... Esse, por exemplo... Ele custa R$75,00 na Steam. R$74,00 pra ser mais preciso. Fora de promoção. Sem promo nenhuma, ele já custa R$74,00. Que diante daqueles jogos lançamento, que tão vindo por R$300,00, R$350,00, cara... Pô, é muito barato. Sabe? É um jogo mais curto, mas também é um jogo mais barato. Pra quem, às vezes, toca grana curta. É um jogo que você consegue comprar até no lançamento. Ou você coloca na wishlist. Daqui a pouco aparece uma promoção ali, R$50,00, R$40,00 conto. Porra, baratíssimo comparado com o que esses jogos caros estão fazendo. E eu acho massa isso. Eu quero que saia muito mais jogo assim. Jogos com um escopo menor. Mas que justamente por isso conseguem entregar um preço menor. E arriscam mais com ideias diferentes. Tipo, esse negócio de você se misturar com as sombras. Achei super divertido. Super da hora. Então, muito redondinho o jogo. Recomendo pra quem gosta de stealth. O jogo é massa. E mais baratinho. Não é aquele jogo, meu Deus, Red Dead Redemption 2 mudou minha vida. Mudou minha forma de chegar à humanidade. Não. Mas é aí que tá. Nem todo jogo precisa ser isso aí. Às vezes você só quer um jogo leve, divertidinho. Pra matar o tempo. E ele faz isso perfeitamente bem. Muito massa. Gostei do Ereban Shadow Legacy. É outra recomendação de hoje. Gostei do Ereban Shadow Legacy.